Escorregou Flávio, se recuperou, vai levando o Vitória à frente, ganhando espaço, boa bola, mas na direita pro Elton, bateu, tá na rede, gol! Gol! E é do Vitória! É de Elton, artilheiro, é isso aí! Deu uma brecha, ele vai lá, e mesmo, ó, o lado ali é mais difícil pra quem chuta de canhota, ele ajeitou com a perna esquerda, bateu no canto, o apostol do goleiro abre o placar, o Vitória! Aos 19 minutos e meio do primeiro tempo, o Elton faz o quarto dele na Série B, coloca o Vitória na frente, bonito, 1 a 0, em cima do Mogi! Um gol de quem sabe, né, Darino? Um gol de quem sabe, jogadaça do garoto Flávio! Vitória fechadinho ali, sabendo se defender, Leonardo, o corte e é marcado o pênalti! O pênalti pro Mogi Mirim, um lance fortuito aqui na esquerda, o Leonardo cortou, o jogador do Vitória chegou tocando ele, vamos ver ali, é o Rogério, ou é o Diogo Matheus? É o Rogério, Rogério, perna esquerda, Rodrigo Sintra. Pênalti, isso é penalidade máxima, passou e ficou, a bola passou e o jogador ficou, penalidade máxima, muito bem marcada, o árbitro estava bem posicionado e não há o que discutir. Porém, se aplicar cartão amarelo pra mim é desnecessário, apenas infração técnica, nada de cartão amarelo nesse lance, doutor juiz. Assim como eu acho também que foi desnecessário o toque do Rogério. Completamente, Thiago, jogador na linha de fundo, ainda tem que ajeitar o corpo pra bater, o time todo posicionado pra recomposição, quer dizer, pênalti completamente infantil do Rogério. É típico o lance de quem não sabe marcar, né? E ficou sem cartão, né? E ficou sem cartão mesmo. 30 minutos, vamos lá o Wilson, quem sabe elincar no Fernando Miguel. Tem, pega o pênalti, um atrás do outro. Edson Ratinho, tá colocado. Wilson, no gol, partiu a cobrança. Dá na rede. Gol! E é do Mogi. Edson Ratinho, cobrando o pênalti, mandando o Wilson pro lado. A bola foi pro outro, tudo igual no estádio Romildão, hein, Mogi? Edson Ratinho, categoria no canto. Balançou as redes e empatou o jogo. Aos 30 minutos, Mogi miriu um, vitória também um. Num momento em que, tudo bem, o Mogi dominava a partida, tava ali, mas era um domínio que não chegava preocupada, Arina.